Foi-se o tempo em que treinar resumia-se a um tênis velho, uma camisa largona e uma calça de moletom. Conforto, funcionalidade e estilo fazem com que cada vez novas marcas fitness surjam no mercado para aqueles amantes da boa forma. Agora a gente mostra um pouquinho mais desse mercado de moda fitness com o nosso consultor de imagem, Daniel Bagueira Coelho. Acompanhe! Olá pessoal, eu sou o Daniel e estamos aqui de novo para falar um pouco de moda e estilo masculino. E hoje vamos falar sobre roupas para práticas de exercícios físicos. Para aqueles que buscam cuidar do corpo, da saúde e do bem-estar, não faltam opções de treinamentos e exercícios. Seja na academia, ao ar livre, o que importa é se exercitar para manter a forma. Se você participa de alguma rede social, já deve ter notado a grande quantidade de blogs e perfis que dão dicas de atividades físicas e exercícios. Hoje eu vou dar dica para vocês de como se exercitar em grande estilo. Vamos lá? Na hora de definir o seu visual de treino, comece pelos tênis que pretende usar. Confira se o modelo adequado é o seu tipo de pisada e se tem amortecimento para dar conforto na hora do treino. As camisetas são feitas de tecidos tecnológicos, leves e perfurados, que garantem a evaporação da transpiração. As cores marcantes e refletivas também são um sucesso entre os atletas. Na escolha da bermuda, seja mais discreto. Prefira modelos lisos e com poucos detalhes. Deixe o destaque para o tênis e a camiseta. A escolha do agasalho com detalhe xadrez é uma ótima pedida para aquecer e quebrar o vento nos dias mais frios. Os tênis de corrida são projetados para oferecer performance e conforto. As cores fluorescentes são as campeãs nas corridas de rua ou nas academias. Laranja, azul, amarelo, roxo e verde estão entre as favoritas dos corredores. A bermuda de corrida com detalhes em azul e camiseta de manga longa preta garantem um look técnico e ajustado ao corpo, combinando com a sobreposição da camiseta dry fit em azul. A viseira na cor branca é um acessório útil e que dá muito estilo aos corredores mais descolados. Para o treino na academia, os tênis de corrida também são indicados pelo seu conforto e performance. E são com certeza os itens mais marcantes do seu visual. A camiseta de tecido respirável garante amplitude dos movimentos e permite rápida secagem do suor, ajudando você a manter a classe mesmo treinando pesado. A camiseta de cores fortes pede uma bermuda mais discreta. O azul marinho é uma cor coringa e combina com praticamente todos os tons fluorescentes que estão na moda. O boné, também em tecido que respira, pode ser usado em ambientes fechados sem problemas, pois a intenção aqui é reter o seu suor e te manter alinhado. Não deixe que os dias frios te impeçam de treinar. Com o conjunto de agasalho, você está preparado e protegido para encarar qualquer temperatura, principalmente numa atividade ou corrida de rua. Este conjunto de calça e jaqueta, em tecido super confortável, garante o seu estilo nas temperaturas baixas. A calça cinza fica bem com detalhes mais chamativos, como o laranja e o vermelho. Não se esqueça do alongamento para evitar lesões no frio. Depois de se aquecer, você ainda mantém o estilo com uma camiseta colorida por baixo. A viseira cinza complementa este look ideal para treinar ao ar livre. É isso aí, pessoal! Hoje foram as dicas para você treinar e se exercitar com estilo. Em breve estarei de volta com muitas outras novidades. Um abraço!